Vou filmar um pedacinho. Gente, aqui já é a Palmeira, tá entendendo? Aquele viaduto ali, o de lá, você pode ir para o Rio, pode ir para Búzios, pode ir para Peró, enfim, outros bairros aqui também, entendeu? O de lá. Vindo, tá vindo da Via Lagos, que também passa lá no meu prédio ou também pode passar por aqui, vindo de sair direto ali no centro. Ali também vai para aquela fazela que tem lá naquela Minha Casa Minha Vida. Jardim Esperança. Jardim Esperança, é aquele outro bairro que você foi comer? Vila do Sol. Não, que você pegou o ônibus aquela vez, lembra? É Badaró, não, né? Não é Badaró, não. Aqui eu não lembro o nome. Lembra sim, eu esqueci o nome. Jardim Esperança. Tem Jardim Esperança, aí depois tem aquele outro bairro, aí tem caminho de Búzios, aí tem... Ah, esqueci. Cadê? Caranguejo, ah é. Caranguejo. Gente, é muito cedo, tá quente, tá bem calor, tá ventando, mas tá calor, já tá calor desde cinco e meia da manhã, entendeu? Mas com aquele vento gostoso. Mas como a gente mora aqui, a gente sente, né? Que tá calor, né? Eu já tô ficando vermelhinho com um camarão pronto pra ser comido. Né, Alessandro? O camarão se come vermelhinho. Ah, é, aí não vou poder botar esse vídeo lá na minha família, não. Na família da Vaseline, não. Né? Esse iate ali, do lado de lá. Viu? Aqui é a cidade que a gente mora, que a gente escolheu pra viver, enquanto nós não vamos pra Nova York. Né, Alessandro? É. O Miami, né? O Miami também, pra passar férias, né? Morar em Nova York, passar férias em Miami. Isso. Deixa eu cortar aqui o vídeo pra não ficar muito grande.